Pra começar, que se for do rap todos Boi pau no cu que fez fama gravando em trap E aí eu canto uma fita falando da vida Espero que o povo me entenda Bossa do rap não me alimenta É de mim que ele se alimenta mais Dinheiro nenhum compra meu status de lenda Gratidão a Cristo que me deu a ferramenta Não faço rap ou doidão, eu faço é música Enquanto eu tiver vivo é claro que eu sou a música Só não vou ser a certeza, pois ela só é uma dúvida Já meu verso é tipo um F15 Na realidade nem que tu fumasse uns 15 Aos 40 de idade faria o que eu fiz com 15 Segundos de rima, revolta e uma boa base Mudei 30 vidas tudo só com uma frase Já cansei de ser só mais um aperitivo Pra maldade humana nesse mundo é um primitivo Eu nem morri como herói, vivi pra virar vilão Bibi pra vila, planalto e zen pro resto do mundão Quem vê os vídeos de batalha conhece como professor Quem teve como rival me chama de opressor Teve sim, quem tentou caçar o caminho arranja a treta Não improvise, eu faço é o que nunca fizer em letra Como o saqueamunio medito sentado debaixo das árvores Pra que o argumento seja sólido igual marmore Tive que nadar depois num rio de magma Cicatriz e as feridas quando eu enxuguei minhas lágrimas Minha força é fruto da experiência Honrarei meus ancestrais protegendo minha descendência Ainda que eu pudesse falar na língua dos anjos De nada me vale o céu se junta eu não levar quem amo Por mais que o homem ame a paz o lucro vem na guerra Tem vários presos na algema da matéria E longe de mim seu tal do rap nacional Sou simplesmente seu novo guia espiritual Já fui cego e fiquei preso Por isso que hoje eu livro Utilizando com as verdades que aprendi no livro Minha maior riqueza, minha família e meus parceiros Eu conheço gente tão pobre que tudo que tem é dinheiro Não sou laranja nas lavagens de dinheiro De produto fuleiro que engana meus parceiros No sou laranja nas lavagens de dinheiro De produto fuleiro que engana meus parceiros No sou laranja nas lavagens de dinheiro De produto fuleiro que engana meus parceiros Quis ser mensageiro mas por culpa de um babaca Rap é um jogo e eu sou o Iori Tô com minha barra estourada aí Nem vale a pena tá vivendo igual a Hermes Subir no Olimpo mandando mensagem pra terra Salvando os vermes Por quatro anos eu quis ver o mundo mudando Mas assim ainda é a mesma eu vejo vários se matando A plateia quer ver sangue já que é uma batalha Então sou Yamazaki meu Mike virou minha navalha aí Rap é um jogo sim mas é o jogo da vida Muito mais do que plateia Cache fama ou rima é facinho Fazer um sol copia no flow do Lutec na N Difícil é provar ser bom Me vencendo em algum freestyle é fácil Bater no peito pra dizer que é favela Difícil aguentar e a tempestade sem apagar a vela Só pra deixar claro eu sou anti-MC Bolsar o único chefe de verdade do Koffer É o Rugal já que o rap é livre pra eu falar o que eu pensava Vocês me conheceram assim agora passa a respeitar No início bem poucos acreditaram Muitos me zoaram quase todos falaram Mas já passaram sete anos e aí quantos restaram Nenhum daqueles que veio zoar meu flow no início Sobreviveu depois do primeiro solstice Não sou laranja nas lavagens de dinheiro De produtor fuleiro que engana meus parceiros Não sou laranja nas lavagens de dinheiro De produtor fuleiro que engana meus parceiros Não sou laranja nas lavagens de dinheiro De produtor fuleiro que engana meus parceiros Legenda Adriana Zanotto